Tô com saudade de tu, meu desejo Tô com saudade do beijo e do mel Do teu olhar carinhoso Do teu abraço gostoso E passear no teu céu É tão difícil ficar sem você O teu amor é gostoso demais O teu cheiro me dá prazer Eu quando estou com você Tô nos braços da paz Tô com saudade de tu, meu desejo Tô com saudade do beijo e do mel Do teu olhar carinhoso Do teu abraço gostoso E passear no teu céu É tão difícil ficar sem você O teu amor é gostoso demais O teu cheiro me dá prazer Eu quando estou com você Tô nos braços da paz Tô com saudade de tu, meu desejo Tô com saudade de tu, meu desejo Tô com saudade de tu, meu desejo É tão difícil ficar sem você O teu amor é gostoso demais O teu cheiro me dá prazer Eu quando estou com você, tô nos braços da paz Que falta eu sinto de um bem, que falta me faz um xodó Mas como eu não tenho ninguém, eu levo a vida assim tão só Eu só quero um amor, que acabe o meu sofrer Um xodó pra mim, do meu jeito assim, que alegre o meu viver Ai quem me dera voltar pros braços do meu xodó Saudade assim faz doer, amarga que nem geló Ai ninguém pode dizer que me viu triste a chorar Saudade, meu remédio é cantar 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 Ei!